Música E meio de 15, uma excelente tarde pra você. Me conta, tá chovendo aí na sua cidade? Você está todo enroladinho no sofá, com cobertorzinho? Como é que você está passando este dia gostoso? Quarta-feira começou, hoje é dia de você não pode morrer sem saber por aqui. E também vamos falar de um assunto muito importante, o setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E você já sabe, toda quarta-feira tem ela, a mala mais famosa do nosso interior, a mala da Mira. Essa mala de mil oitocentos e não sei quanto, tem um objeto dentro dela. E você, ao longo do programa, vai ter que adivinhar o que é, tá bom? Eu vou te dar algumas dicas aí. Pra participar é fácil, é só você mandar uma mensagem nesse telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp da nossa produção, dizendo assim, quero participar da mala da Mira. Só isso. Aí a gente vai gravar o seu nome aqui. No último bloco, a gente vai escolher alguém e telefonar. Você vai falar comigo ao vivo. Adivinhou o objeto que tem aqui? Você vai ganhar uma caneca com a sua caricatura, ok? Então, atenção que eu vou te dar a primeira dica. Elas vão melhorando ao longo do programa, vão ficando mais fáceis, tá bom? Mas anota tudo bonitinho aí, tá? Primeira dica da mala da Mira de hoje é Tem vários formatos. Tem vários formatos. Nossa, Mira, mas quanta coisa tem em formato diferente? Pois é, daqui a pouco tudo vai fazer sentido pra você. Tá legal? E, gente, como eu falei agora há pouco, Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio, né? E pra falar sobre esse assunto tão importante, eu vou bater um papo com a Juliana Ferrari, que é psicóloga, que está aqui no sofá. E todas as vezes eu falo a mesma coisa. A Juliana foi a primeira entrevistada do SBT e você há sete anos. Tudo bom, Ju? Orgulho disso? Boa tarde. Eu também tenho um... Boa tarde. Eu tenho muito orgulho também. Gostoso, né? É muito bom acompanhar essa trajetória, estar aqui com vocês, que eu tenho um carinho pra todo mundo daqui, o pessoal da produção, os meninos aqui. E nós por você, Ju. Você sabe disso, né? Muito bem. Mês, Setembro Amarelo. Ju, um tema super importante. Super. Um tema sério, um tema que precisa ser falado. Ju, como é que surgiu aí o Setembro Amarelo? Ele surgiu, Mirá, em 1994, nos Estados Unidos, esse tema, né? Foi colocado o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, porque um jovem, Mike M., cometeu suicídio aos 17 anos. Ele tinha um carro amarelo e os seus pais deram no seu velório um cartãozinho com um lacinho amarelo, né? E a partir daí, com mensagens motivacionais pra prevenção da questão da saúde emocional e emocional. E juntamente, depois, né? A Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria, colocou juntos o Setembro Amarelo no Brasil, em 2015, né? Pra conscientizar, né? É o mês que a gente fala da prevenção, do cuidado, porque pra gente chegar ao suicídio, a gente tem muitas etapas. Exato. E aí que eu ia te perguntar, a gente dá algum, a gente, as pessoas dão algum sinal de que estão pensando em suicídio? Porque, gente, infelizmente, né? Nós só damos valor às coisas quando nós passamos. Ou quando alguém que a gente ama, família e amigos passam. Isso é pra tudo, né? É pra doença, infelizmente. Tudo que é ruim, a gente, às vezes, não tem no nosso radar, mas depois que acontece com alguém conhecido, aquilo entra e a gente começa a prestar atenção. E a gente não quer que isso aconteça. Então, quais são os sinais que uma pessoa dá, Ju? Olha, primeiramente, né? Ela começa, tem alguns mitos, por exemplo, que falam assim, olha, pessoa começa a falar, não vai cometer o ato. Então, é um grande mito. Quem fala pode cometer, sim. A grande maioria das pessoas que cometeram falaram, estou cansada dessa vida, quero dormir, não vou acordar. A pessoa começa a ter sinais, né? Às vezes, muito simples, mas o isolamento, a tristeza, está faltando, por exemplo, da escola, está faltando do trabalho, mudou a rotina, o hábito dela, está mais irritada, que é confundida nessa irritabilidade com a depressão. Então, são sinais que não estão bem. Esse é um ponto importante. A gente pensar, opa, peraí, ela não está legal. E dê, por isso que eu falo assim, dê importância a isso. Porque esses sinais, a pessoa está precisando ajuda. E Ju, como que a gente sabe? Porque assim, infelizmente, né gente, pós pandemia e com o aumento das redes sociais, as pessoas têm se isolado. Muita gente começou a trabalhar home office e não voltou ao presencial. Ou seja, se isolou um pouco mais do convívio, se isolou um pouco mais dessa interação social. Como que a gente sabe que um adolescente, por exemplo, ele está só ali nas redes sociais, curtindo e sendo um adolescente, entre aspas, ou ele está pensando alguma coisa? Muito bem. Importante sobre isso, né? A gente percebe que os jovens, como você colocou, os adolescentes, foi um aumento significativo de transtornos mentais e tentativas e suicídio. Porque quando falam assim de uma pessoa em risco, não só tentativas, ideias suicidas, né? E comportamentos suicidas. Então, existem várias categorias que entram nesse rol. Então, a pessoa, ela está triste. A pessoa, ela fica extremamente no seu canto. Ela, ou às vezes, ela tem irritabilidade. Os pais, eles têm que monitorar, porque tem muita coisa boa das redes e tem muitas coisas ruins, né? O fato de você isolar é um componente que pode levar a esse desamparo. Certo. Porque a adolescente está passando por vários transtornos. Transtornos do quê, né? Não transtornos mentais, mas por vários desafios, vamos dizer. Transformações, talvez, né? Transformações, isso. Não é adulto, não é criança. É a questão da identidade, o que é o... Identidade sexual, identidade profissional, né? O que eu vou ser, uma cobrança muito grande. É uma bagunça, né? É uma bagunça da cachola. Interna e externa. Então, são fatores que podem propiciar. O tipo de conteúdo, a quantidade de vezes que a pessoa fica, o tempo que ele fica na internet, não é saudável. Tá, né? Então, limitar, né? Colocar horário, pra... E talvez até uma atividade, Ju, por exemplo, sabe? Um esporte... Excelente. Pra sair daquele ócio. Sim, cientificamente comprovado. Uma atividade física, né? Esse momento que você falava de fazer terapia, a psicoterapia, ele é importante em qualquer momento da sua vida. A gente tá falando disso, um tema importante de saúde mental, porque as pessoas só vão ao médico, né? Psiquiatra ou outro médico ou a um psicólogo quando o transtorno já acontece. 90% das pessoas e adolescentes que cometeram tinham transtorno mental, principalmente o transtorno depressivo. A gente tá falando muito de adolescente, mas tem uma fase da vida que é mais propensa ao suicídio, Ju? Olha, existem assim, depende de questões culturais, etárias, gênero, vários fatores. Então, a gente sabe que idoso é um grande potencial de suicida pela desesperança, pelos lutos do ente querido, do parceiro, de algum filho, da doença, da sua incapacidade física, que eu quero fazer coisas, meu corpo não consegue, as dores também, tem estudos relacionados às dores. Essa faixa etária. A gente tá vivendo um grande momento de estresse no trabalho. E a gente sabe que a síndrome do esgotamento profissional, que é a burnout, ela entrou com uma doença do trabalho. Falar sobre isso, você não controlar o estresse da vida adulta, você leva as doenças mentais que pode ocasionar. Então, falar sobre isso é também do adulto que tá no mercado de trabalho. Muita pressão, muita cobrança, muita exigência. E uma outra faixa etária são os jovens. Entre 15 a 25 anos, um aumento significativo. Gente, Ju, assunto importante, sério, eu quero a participação de vocês também. Manda WhatsApp, fala com a gente aqui. Aproveita que eu tô com a Ju tirando todas essas dúvidas pra gente evitar cada vez mais, né, Ju? Daqui a pouco a gente vai saber como é que a gente pode ajudar quando a gente enxerga esses sinais, como a gente ajuda uma pessoa. Já volto, Ju, tá? Porque agora é hora do Saúde Cap dessa semana. É, tá mais barato, gente, o título. Só 5 reais pra você concorrer a tudo isso que eu vou te falar. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo e terceiro prêmio tem uma Moto Zero em cada um deles, e no quarto sorteio tem um Volkswagen Mivos, mais 50 mil pra você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte com muitos prêmios. São 20 prêmios de 1.500 reais, gente. Então, atenção, Rio Preto e região, o sorteio acontece dia 2 de outubro e cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá comprar o seu e boa sorte pra você, tá bom? E olha que legal, gente, vem aí, dia 15 de outubro, o SBT Run Sunset. É, e as assessorias de corrida já estão preparadas pra mais essa etapa, olha só. Olá, comunidade do movimento, sou o Rafael Santos, professor da equipe RP Move. E eu venho convidar todos vocês pra corrida do SBT logo mais, no mês de outubro, no dia 15 do 10. Corrida com muitas atrações, sempre feita com muito carinho pra todos vocês. Corrida tarde, aquele ambiente gostoso, agradável, depois tem aquele happy hour. Então, venha aproveitar, venha fazer parte do movimento celebrar a vida e cuidar a sua saúde. Só vem. E, ó, gente, vou falar pra vocês, participem, porque vai ser muito legal, tá bom? E, ó, ainda hoje tem Você Não Pode Morrer Sem Saber, é risada garantida pra você. Meio dia 26. Voltamos ao vivo com o SBT e você. E, ó, hora do café, já almoçou? Caboclo é uma marca que está presente no mercado brasileiro há mais de 80 anos e é conhecida por sua qualidade e confiança. Café Caboclo possui um cuidadoso e rigoroso processo de controle de qualidade em todas as suas etapas de fabricação, desde a colheita dos grãos, no seu manuseio, na torra e na moagem, garantindo um café de aroma e sabor inconfundível, pra que assim você leve pra sua casa um café de qualidade comprovada, inclusive por meio do selo Abic de Pureza. Segunda dica da Mala da Mira, você vai ganhar a caneca hoje? Eu espero que sim, eu espero que sim, porque a semana passada não teve ganhador. Pois é, você trata de ficar bem perto do seu celular aí, tá? Anota, segunda dica, é um acessório. Pois é, é um acessório. Já já tem mais dica pra você, porque agora vamos sentar no sofá? Eu também vou sentar aqui no meu sofá, juntinho com a Ju, você aí no seu, pra gente conferir o Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Olá, tudo bem com você? E aí, firmeza? Firmeu ou truta? E aí, irmão? Da hora? Da hora. Estão reclamando que a gente começa sempre do mesmo jeito, né? Então, uma forma diferente de começar, você não pode morrer sem saber, tá bom? Você não seja bem-vindo. Desliga a TV, vai fazer outra coisa. Não, assiste a gente aí sim. Tem que dar, tem que comprar o leitinho das crianças. Não, é do contrário, a gente tem que falar assim, não olhe pra cá. Ah, isso, não olhe pra minha mão. Não olhe pra cá. Ah, olhou, né? Não preste atenção no que eu vou falar agora. Não olha a jaqueta do Rodrigo, que é linda. Não olha, não olha. Que vergonha. Vai. Em 2019, um casamento chamou a atenção. Durante a cerimônia, após a noiva dizer o sim, ela tropeçou e caiu no chão. Aí, o armado dela, o noivo, em vez de ajudá-la, chamou-a de estúpida. A noiva, então, se dirigiu ao juiz e pediu a dissolvição da união. Ou seja, o casamento durou três minutos. Mentira. Ah, mas tinha que ser, né? Foi um tombo. Tinha que ser. Um tombo. Um tombo separou o casamento. Exato. Mais rápido que o casamento da Britney Spears, que durou um dia. O tombo, é, o tombo, graças a Deus que ela caiu, né? Foi um empurrão de Deus. Boa. Boa, foi. Foi? Foi. Cai, filha da mãe. Cai, porque, meu, ela ia acabar com a vida dela. Se ali o cara achava ela de estúpida, ele ia bater nela no casamento. Imagina. Meu Deus, o que você faria se fosse com você? Ué, se ela caísse? Não, se você fosse a noiva. Ah, eu dava um murrão na boca desse fila da mãe e ia embora. Eu ia embora também. Estúpida. Estúpida. Pô, eu caí sem querer. Que imbecil, que imbecil. Que raiva dele. Que idiota, né? Que idiota. Já pensou em encontrar uma cobra se locomovendo por fio de energia elétrica? Isso aconteceu na cidade de Sales. Quem mora em Sales? Quem mora em Sales? Bota a cara da Celina. No começo de 2022. Ela pegou uma notícia da cidade? Caraca! Era uma jiboia, gente, de aproximadamente um metro e meio. A cobra estava no fio e depois foi para uma árvore. Para retirar o animal com segurança, o corpo de bombeiros foi acionado. Meu Deus. Imagina, você tá de boa, sentado na varanda da tua casa lá, curtindo de boa. Você vê um negócio se movendo no fio. Você vai olhar. E se ela ficar parada assim, não parece que é o fio que tá, sabe? Quando descasca. Gente, como é que essa cobra foi parar aí? Será que ela subiu e enrolou no poste? É uma cobra elétrica. Não tem aquela cobra que dá choque? Vocês podiam ficar sem essa? Tem o peixe elétrico. Peixe, é peixe. Que parece uma cobrinha. É. Peixe elétrico, né? Cobra elétrica. Você sabe, ela cai em cima de alguém? Pensou, você tá na rua, de repente, blu aquele bolão. Pedindo peso, um metro e meio de cobra. Nossa. Um metro e meio de cobra. Um estabelecimento comercial em Cariacica, no Espírito Santo, ficou famoso nas redes sociais depois que um vídeo foi postado. Porém, esse estabelecimento precisou trocar de nome. Dá uma olhada por quê. O motivo é, o nome e a letra usada eram muito parecidos com a de um famoso banco. Vamos ver a imagem. Ah! Ah, o nome antigo era Caixaça Econômica. Com X. E agora é Cachaça Econômica. Com CH. Olha lá, mudou mesmo. Ah, meu. Mas eles foram muito criativos. Demais. Bota a outra, é. Volta, volta, volta a Caixa. Olha isso, cara. Olha, Caixa Econômica. É perfeita. A mesma fonte. A mesma, mesmo Xzinho. O que que tá escritinho ali no canto? Peço a sua aqui. Mano, ele tinha que ganhar um preço, cara. Brasileiros, brasileiros nascem com a expertise publicitária, eu acho. No sangue, no sangue, no sangue. Você sabia que uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia concluiu algo muito interessante? Muito interessante. O quê? Que as moscas drosófilas... Você conhece, né? Aham, conheço. Super amiga. Do sexo masculino. Também, brother. Não é a mosca, é o mosco. Quando são rejeitadas pelas fêmeas, procuram álcool para compensar a falta do namoro. Ué, mas todo... Quem não faz isso? Não é. Não é só a mosca. Nossa, não. Todo mundo faz. A gente aprendeu com nós. Eu faço? Você não faz? Faço. Eu também faço. Não, não, porque eu não bebo mais, né? Mas eu faço. Ah, eu faço. Olha isso. Ela procura álcool? Será que ela procura os... Ela vai no bar? Será que ela tá ali na... Não, né? Não, né? Você vê mosca no bar, é a... Como é que é o nome dela? É a drosófila. É a drosófila. Drosófila macho. A drosófila na... A moscas drosófilas do sexo masculino estão em bares. É assim que a mosca tá. Não se sinta só. Tem muita gente com você, viu, mosquinha? Não se sinta. Tamo junto, drosso. Drosso. Drosófila. No Japão, uma casa de repousos para idosos contrata bebês. O trabalho dos pequenos é acompanhar os residentes e fazê-los sorrir. O requisito é ter menos de quatro anos e os pais devem assinar um contrato. Como assim? É. O contrato, gente, né? Deixar claro que os bebês podem fazer pausas quando estiverem com sono ou fome e devem ir ao trabalho somente quando eles quiserem. Os bebês serão remunerados com pacotes de fralda e leite em pó. O que você acha disso? Pera. A mãe da criança ganha fralda e leite em pó para deixar o filho animando um senhor de idade num asilo. Por horas. Dois pontos positivos aí. Trabalho infantil? Não. É. É. É trabalho infantil? É. Não? Ele tá lá, sabe, dando um apoio emocional. Ele ainda tá em casa fazendo a mesma coisa. Sem fazer nada. É. Sabe? Verdade, né? Pô, pelo menos a mãe fica livre da criança. Será que os pais ficam juntos? Acho que não. Quem que cuida dessa criança, gente? Ah, os velhos. Ô, louco. Não? Será? Tem velho doido, né? Tem velho que não mata. Vem mais, velho que não anda. Não, mas deve ser os funcionários que devem cuidar das crianças. Bom, eu acho legal, porque os bebezinhos estão em casa, não estão fazendo nada. Pelo menos vai lá no negócio, diverte os velhinhos que estão precisando de... E criança faz. Sabe? Criança faz. Criança faz. Faz a gente rir? Faz. Criança é um serzinho iluminado. E ainda ganha umas fraldinhas, um leite em pó. Quer mais o quê? Pode parar pra dormir. Isso, e pode ir quando quiser. E quando quiser. Não, quando a criança não estiver afim, ela não vai. Quando ela quiser, ela vai. Eu achei fofo. É isso, gente. O Você Não Pode Morrer Sem Saber fica por aqui. Obrigado, Cafézal, por mais essa jaqueta incrível que tá me vestindo. Linda. Linda demais. Linda. É isso. Maravilhosa a sua cara. Beijo e até semana que vem. Beijo, meu amor, continuação. Beijo. Muito bem. E se você quiser encaminhar aí pra algum amigo, depois eu vou postar lá no meu Instagram. Me siga, arroba Mirafelizola. E o Rodrigo também, arroba o Rodrigo Vasconcelos. Combinado? E me diz uma coisa. Chuva, frio, você tá dormindo de conchinha com alguém? Sorte sua, bebê. Agora, se não, você está procurando a sua conchinha, vem aí o programa de namoro, onde eu vou ser o seu cupido. Dá uma olhada. O arroz tem o seu feijão, o queijo a sua goiabada e toda panela tem a sua tampa. E você, já encontrou a sua? Tampa da panela, o novo programa de namoro do SBT Interior, vem por aí. A primeira edição é pra quem mora em Rio Preto. O amor vai invadir a sua tela e a sua vida e eu serei o seu cupido. Avisa os amigos encalhados para fazerem as inscrições acessando o nosso portal, sbtinterior.com. Tampa da panela, o encaixe perfeito. Gente, tá assim, ó, de inscrição. Vai ser muito legal. Estreia ainda esse ano a primeira temporada e eu estou esperando a sua inscrição. Avisa os seus amigos aí, ó. Vai ser bem legal. Entra lá no portal do SBT Interior e faça a sua, tá bom? Combinado? Mala da Mira, caneca pra quem não tem, para beber um cafezinho gostoso com a sua foto, foto dos seus filhos, do maridão, do crush, de quem você quiser. Mas tem que acertar o que tem aqui dentro e eu vou te dar a terceira dica agora. Ainda tá um pouco difícil, mas calma, calma, tá? É só a terceira dica, ainda tem mais uma no outro bloco. Alguns são caros. Ui! Tem uns que são bem baratinhos. Tem. Tem uns bem baratinhos, mas tem uns bem caros. Ok? Será que é um carro? Ó! SBT e você, volta já! Já estamos de volta com o SBT e você. E presta muita atenção, porque é a última dica da Mala da Mira. A última! Se você não mandou o WhatsApp, manda agora, o número tá aqui embaixo. Quero participar da Mala da Mira, só escreve isso e eu vou te dar a última dica. E aí você torce os seus dedinhos, aí fica bem pertinho do celular, porque daqui a pouco a gente vai ligar pra você. Combinado? Quarta dica, vai entregar o... o ouro. É usado nas orelhas. É usado nas orelhas. Será que é cotonete, Ju? Não. Gente, a Ju tá aqui comigo, a gente tá batendo um papo sobre o Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. E já falamos um pouco no outro bloco. E agora fica a pergunta que eu quero linkar com o que uma telespectadora mandou pra gente. Ju, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Pode colocar no ar. A Rosalie mandou assim, eu conheço uma pessoa que está com depressão, mas ela não aceita o tratamento. O marido acha que é um problema espiritual, mas tem o diagnóstico como sendo depressão. Como ajudar? Rosalie, muito obrigada, viu? E acontece isso demais, né, Ju? A gente não valorizar um diagnóstico, começar a achar, entre aspas, alguma outra desculpa. E como que a gente consegue ajudar se a pessoa se nega a tratar? É importante essa pergunta porque tem dois aspectos, né? Essa questão do problema espiritual. Existe um grande mito, né? Que a pessoa com depressão, ela é falta de Deus. Se você rezasse, se você fosse... Vai trabalhar que passa. ...a igreja ou... Se fosse assim, os líderes espirituais não teriam depressão, não cometeriam suicídio. Outra questão, né, frescura, né? Então, é muito banalizado no momento que a gente está vivendo. E isso também faz com que a pessoa não queira se tratar. Porque a gente vai, geralmente, a gente vai até o médico quando a saúde física compromete. Certo. Só que a gente é um aspecto amplo. Mental atrapalha na física, física no mental, social e espiritual, né? Então, é importante que essa amiga, né, converse, que quanto mais cedo eu procurar ajuda, ela vai aliviar. Porque a pessoa que comete, por exemplo, o suicídio, é um ato impulsivo. As pessoas que tentaram e não conseguiram o ato, elas se arrependeram. Porque aquele minuto... E por que que acabar, né? Porque a dor interna é tão forte que ela quer acabar com essa dor interna. Certo. Então, é um momento de desespero. É um desespero. Exatamente. É uma característica de desespero. O próprio Victor Frankl, né? É um neuro... É um neuropsiquiatra que ele fala o seguinte, da logoterapia, que ele fala assim, a pessoa entra em desespero quando a gente sofre sem sentido. O sofrimento, a gente sempre vai passar desafios e estresse. A importância que tem a gente cuidar disso. Não levar a outros patamares. Dê importância às pessoas que estão tristes, às crianças que estão tristes. A gente, às vezes, exige, eu sou mãe... A tristeza nem sempre precisa ter um motivo, Ju? Não sempre é a tristeza, né? Ela tem a tristeza, mas tem outros componentes. Desânimo, desamparo, sem foco, sem energia. Sem motivação, né? Nenhuma. Então, isso pode levar a outras questões. Então, incentivar as pessoas a buscarem ajuda, que quanto mais precocemente, muito melhor. E é importante, eu falo, que é o ser e o estar. Você não está, por exemplo, transformando depressivo. Você não é depressiva, você está. Então, saber que se cuidar, a gente pode ter uma qualidade de vida, ter hábitos saudáveis, conversar a respeito, buscar um médico psiquiatra, fazer acompanhamento psicoterapêutico para lidar com as situações naturais da nossa vida, de grande desgaste, estresse, né? É muito importante nessa nossa loucura. E eu penso assim, gente, não comparar, né? Por exemplo, o marido da moça, né? Que ela mandou a pergunta, não comparar, porque se eu não estou e você está, é problema espiritual. Não, você quer ir na igreja, vai na igreja, vai onde você se sente bem, mas não deixe de fazer o tratamento. É um conjunto, né, Ju? É um conjunto. Então, o jeito que nós podemos ajudar é falando para a pessoa buscar ajuda profissional, correto? Exato. Às vezes, você não sabe como lidar. Apenas de ouvir, de entender que aquele momento não é legal e que você está ali para amparar. Porque, às vezes, ela não tem o fato de ligar para alguém e marcar o atendimento. Então, esse é o nosso papel, certo? Esse é o nosso papel. Tenho uma profissional bacana, vou te indicar e vou... E olha que legal. Tem mais isso, Ju. CVV. Gente, o CVV é o Centro de Valorização da Vida e ele faz um trabalho muito lindo de apoio emocional. Isso que a gente está falando aqui, olha, para você que não tem aí um profissional na manga para indicar, tá bom? Eles fazem esse apoio emocional e também de prevenção ao suicídio. Dá só uma olhada. É, o trabalho do CVV é prestar apoio emocional, né? É acolher pessoas que estão em sofrimento. Esse apoio emocional, ele dá como, né? Seria essa pessoa que liga para o CVV, ela vem no CVV para buscar essa ajuda, esse voluntário vai acolher de uma forma fraterna, de uma forma amorosa, de uma forma compreensiva e sigilosa. Para que ela possa falar das suas dores, sem julgamento, sem interferência. Hoje nós estamos apenas com 14 voluntários, né? É o número mais baixo desde a existência dele aqui em São José do Rio Preto, tá? Com 14 voluntários somente. É para que a gente possa disponibilizar mais horários, né? Hoje, na verdade, nós funcionamos todos os dias, das 7 da manhã às 11 da noite. E a proposta do CVV é ser 24 horas. E para quem está assistindo a gente em casa e precisa dos serviços da CVV, não está muito bem em casa, como ela entra em contato? Ela pode entrar em contato pelo número 188, que é gratuito, ou vir pessoalmente aqui no CVV, na rua Tiradentes, 2157, no bairro Boa Vista. O atendimento telefônico é 24 horas, né? Nacionalmente, 188. E o atendimento pessoal é todos os dias, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Se vier aqui, ele será acolhido e atendido. É geralmente assim, a proposta do CVV, que a gente acolhe para nós como proposta de vida, para a convivência própria, faz bem para nós como pessoa. Então, eu estou no CVV até hoje por isso, né? Além de ajudar uma outra pessoa, eu também me ajudo, porque eu estou sempre me revendo como pessoa. 188, indique ou faça você mesmo a ligação, como ele disse, é totalmente sigiloso, tá bom? O que importa é não deixar quieto, gente, tá? Vamos lá, vamos falar da Fischer? Ah, pois é, a Fischer sempre pensa em tudo. E pensa também em quem ama tecnologia, por isso eu vou te apresentar um produto que vai surpreender. É o fogão Cooktop Smart Zone, por indução, gente, com 4 queimadores, com tecnologia Smart Zone. Ele é o único no mercado brasileiro. Ele une ao mesmo tempo duas zonas de coxão, ideal para explorar diferentes técnicas culinárias, pois permite cozinhar com vários tamanhos de panelas, travessas ou grelhas, tá? Como ele funciona por indução, o Cooktop atinge altas temperaturas em poucos segundos. Além disso, possui a função booster, ou seja, você pode ativar a sua potência extra no queimador. É ideal para aquecer, por exemplo, rapidamente grandes quantidades de água. O Cooktop possui nove níveis de potência, controle touchscreen, trava de segurança, timer individual e muito mais. É alta tecnologia e design para as experiências gastronômicas únicas. No site da Fischer, você conhece melhor essa e outras vantagens para agilizar a sua vida na cozinha. Fischer, quem tem, faz bem. Conheça. Bom, no próximo bloco eu vou ligar para você. A mala está ali e quem sabe você vai falar comigo ao vivasso. Fica do lado do celular, tá? Galera, o SP Cup dessa semana está mais barato. Só cinco reais o título para você concorrer a tudo isso que eu vou te falar. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo e terceiro uma moto zero em cada um deles. E no quarto sorteio tem um Volkswagen Nivus, mais 50 mil para você concorrer. E ainda tem o Super Giro da Sorte com 20 prêmios de mil e quinhentos reais. Então, atenção Aracatuba e Prudente. Sorteio acontece dia 2 de outubro e você cedendo o direito de resgate, ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, bora lá comprar o seu, tá bom? E chegou a hora da mala da mira. Oh, meu Deus do céu. A produção está nesse momento escolhendo alguém para telefonar. E se você acertar o que tem na mala da mira, vai ganhar uma caneca, sim. E a produção já falou aqui rapidão, ó, que já tem gente na linha. Alô? Alô? Quem fala? Maria Aparecida Silva de Birigui. Oi, Maria. Você tá bom, meu amor? Tô bem, meu amor. Que bom. Tá chovendo aí? Tô muito feliz de eu ganhar. Ê, vamos lá. É meu sonho, né, de ganhar sua caneca. Boa sorte pra você. Me conta o que tem na mala da mira. É um brinco. Um brinco? Ué! É. Ih, acho que não foi dessa vez, hein, Maria? Será? Um par de brinco. Será? Torce aí. Torce, 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 torce. Ganhou! Tá aqui um par de brincos. Maria, obrigada. Só falta te conhecer pessoalmente agora. Aê, fica na linha que a produção vai falar com você, tá bom, meu amor? Obrigada pela audiência. Obrigada, Mira. Beijo. Te amo. Tá bem. Uh! Juju, quero agradecer você por mais um dia, por mais uma pauta tão importante. Eu agradeço, Mira, e eu quero solicitar um convite especial pra todo mundo, né, se cuidar. O convite é autocuidado. Isso aí. Vamos reparar um pouquinho mais como estamos por dentro, não é verdade? Esse é o primeiro sinal. Exato. Obrigada, Ju. Um beijo pra você. Obrigada. E você de casa, fique com Deus também. Eu fico por aqui, ó. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.